E amanhã a Justiça Eleitoral faz plantão para o cadastro da biometria em todo o estado. O atendimento nos cartórios será das 8 da manhã a 1 da tarde. A biometria é obrigatória em 29 cidades da região já na próxima eleição. Em São José dos Campos, por exemplo, metade dos 513 mil eleitores ainda não atualizaram os dados. Os prazos para o cadastramento vencem no segundo semestre. Quem não fizer tem o título cancelado. E continua em São José dos Campos a série de audiências públicas sobre o zoneamento na cidade. Até a próxima quarta-feira, as propostas serão apresentadas em vários pontos do município para que a população acrescente sugestões que serão encaminhadas este ano para votação na Câmara. No auditório, muita gente interessada em discutir o futuro da cidade. A Casa do Idoso Sul sediou a sétima audiência para a lei de zoneamento em São José dos Campos. Serão no total 12 encontros na cidade que trarão temas como habitação e ocupação do solo no município. É uma oportunidade da população estar expondo as necessidades dela, né? Porque uma coisa foi o que a Prefeitura está colocando no papel. E outra coisa é, na prática, as necessidades do cidadão joseense. Segundo a Prefeitura, o principal desafio deste processo é conciliar os interesses e necessidades de 700 mil habitantes do município para tornar São José uma cidade mais acessível, conectada e empreendedora. Tivemos um novo plano diretor aprovado ao final do ano passado. Na sequência, temos os trabalhos da equipe técnica para a construção dessa proposta de zoneamento. E, na sequência, após a conclusão das 12 audiências, o projeto será encaminhado para a Câmara, em meados de agosto, para apreciação da Câmara dos Oreadores de São José. Bom, hoje o encontro acontece às 15 para 7 da noite na Escola Professora Lúcia Pereira Rodrigues, na Praça 4º Centenário 401, no Jardim Santa Fé. A seguir, tem a agenda cultural entre os destaques, a nação zumbi, que se apresenta esse fim de semana em Taubaté, agora 1 e 7.